A Camila está acompanhando uma operação policial para investigar o chamado golpe do consórcio. Várias pessoas já foram presas e a Camila vai dizer pra gente qual o resultado dessa operação e como é que funcionava esse golpe. Camila, boa tarde. Oi, Eloares. Boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente aqui ao vivo no Balanço Geral. Até agora, 14 pessoas foram presas, entre elas dois advogados. A gente também tem informações do envolvimento de contadores nesse esquema criminoso. Mas a polícia continua nas ruas porque outras oito pessoas também fazem parte desse esquema criminoso que fraudava esse sistema de consórcio. Eu estou aqui na delegacia de combate à corrupção e, olha só, quero chamar a atenção pra esses veículos de luxo que estão lotando aqui o pátio dessa delegacia. Inclusive tem um aqui, o Eloares Lamborghini, avaliado em mais de um milhão de reais. Como é que funcionava, resumidamente, aqui esse esquema? Esses criminosos, eles criavam empresas fantasmas no nome de moradores de rua e até presos. Movimentavam ali, davam uma certa licitude pra aquela empresa que acabava concorrendo a consórcio. Dava o lance, pegava a carta de crédito milionária, porque são todos carros, motos, tem até uma lancha também. Então, uma carta de crédito milionária e a partir daí eles compravam esse veículo. Depois eles repassavam pra outras pessoas pela metade do valor e acaba que a empresa que fazia o consórcio ficava no prejuízo. O Tiago Martiniano, tá, à frente dessas investigações, vai explicar pra gente como é que era feito esse esquema criminoso. Era bem articulado, cada um ali tinha sua função, seu papel. Explica pra gente desde a concepção dessa empresa fantasma até a comercialização desses carros, chamado Carro Finan. Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde Luares. É uma organização criminosa complexa, bem organizada, com divisão de tarefas, onde basicamente eles criavam empresas fantasmas, né, em nome de laranjas, como você disse até, de presos, moradores de rua, e forjavam a saúde financeira dessa empresa, através de balancetes falsos, esse tipo de coisa. Até realizavam uma movimentação financeira nas contas criadas em nome dessa empresa, pra dar uma aparência de que era uma empresa ali de sucesso. Diante disso, eles participavam de consórcios, davam lances, às vezes lances até substanciosos, né, pra conseguir essa carta de crédito, né, cartas de crédito milionárias, valor de um milhão, um milhão e duzentos mil. Então, diante disso, com essas cartas de crédito, eles adquiriam veículos de luxo na cidade e revendiam pra algumas pessoas do grupo, passavam pra algumas pessoas do grupo que tinham a função de revender como Finan. Quem comprava sabia que estava comprando carro Finan e deixavam as instituições financeiras no prejuízo. Porque quando o consórcio, eles não pagavam mais, e quando essas empresas iam cobrar ali, enfim, esses valores se deparavam com uma empresa fantasma, que sequer existia fisicamente. Agora, quem eram essas pessoas que compravam esses carros Finan? A pessoa comprava sabendo, né, porque pagava muito abaixo do valor de mercado nesses veículos, né? Sim, sim, são cidadãos comuns que compravam, né, com aquela facilidade de comprar um bem de luxo por um valor bem abaixo, e responderão por receptação. Agora, essas pessoas, sabendo disso, elas vão responder por receptação, não tinha aí esse receio de uma medida judicial protocolada pela própria empresa de consórcio fazer a busca e apreensão desses veículos? É que normalmente são vendidos pra outros estados, né? Então, dificilmente se localiza onde se encontram veículos, né? Tem veículos no Pará, no Maranhão, no sul do país, então estão espalhados no Brasil inteiro. E é muito difícil a localização desses veículos. Agora, os policiais ainda continuam nas ruas, são 22 mandados de prisão sendo cumpridos. Quem são essas pessoas presas? Tem advogado, tem contador também? São 22 mandados de prisão, 14 foram cumpridos até agora. Então, durante a semana e durante o dia de hoje, continuaremos pra tentar cumprir ainda, essa semana, as 22 prisões. E tinham ali no grupo, de fato, advogados e contadores que eram responsáveis por essa parte técnica, né? Da abertura de empresas, da fraude de balancetes, né? Pra dar essa aparência de legalidade às empresas. Quais são os crimes que essas pessoas vão responder? Teve também, inclusive, o sequestro de bens, né? Tem aqui carros, mas também sequestro de dinheiro. Foram sequestrados 35 milhões de reais, 134 veículos sequestrados e responderão pelo crime de organização criminosa, estelionato e fraudes diversas. Tem noção, mais ou menos, de há quanto tempo essa quadrilha agia? E era um mercado luxuoso, né? Que movimentava muito dinheiro. Movimentava muito dinheiro, como eu disse, 35 milhões em valores bloqueados. Há quanto tempo? E funcionava cerca de 3 a 4 anos, imaginamos, né? A investigação é há um ano, mas a gente criei que há 3, 4 anos eles já estavam nesse esquema. Te agradeço muito pelas suas informações. Volto com você aí, Oloares. É, aí o camarada tá aí pagando de bacana, né? Com um carrão desse que vale o quê? Mais de um milhão, né, Camila? Um carrão desse que tá atrás de você? Exatamente, uma Lamborghini. Eu joguei aqui na internet e ela tá avaliada em... O mais barato que eu achei foi R$ 999.970. Pois é, aí o camarada tá pagando de bacana o negócio aí. Tanto quem faz o rolo pra conseguir o veículo com a carta falsa ou com a carta de leilão que dá o golpe e tal, ou quem compra um carro Finan, né? Sai por aí pagando de bacana, né? De rico, de milionário. Quanto na verdade se trata de um bem adquirido de forma irregular. Parabéns à polícia, né, por essa investigação e tomara que realmente essa galera fique na cadeia. Porque se tinha R$ 35 milhões em patrimônio que foram apreendidos, vai pagar bons advogados, né? Advogado pra soltar advogado atrás das grades. Obrigado, Camila. Obrigado pela informação. Obrigado, Camila.